Andréa Flechaquinha, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal. E o tema do vídeo de hoje é bala de nostalgia. Quem coreografou para nós, para iniciantes, é a professora Vivian Claes de Cascavel. E agora a gente vai falar um pouquinho com ela, conhecer um pouco sobre a professora e o trabalho dela em Cascavel. Olá a todos, é um prazer visitar aqui. Faz o aula no estúdio da Graziele Bertinense, em Cascavel, no Paraná. As minhas turmas estão no sábado da tarde. Convido a você a fazer uma aula experimental conosco, aprender técnicas de uma dança milenar que é maravilhosa. Nós estamos crescendo muito ao longo do Brasil. E eu espero realmente que você venha aprender sobre essa cultura maravilhosa. Eu criei uma biografia. A gente utilizou variações. E qualquer bailarina, em fase do iniciante, ela pode estar utilizando. Nós temos camelo, trabalho no braço, algumas variações bem interessantes. Eu acho que vocês irão gostar bastante. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós estamos aqui em Cascavel, no Paraná. Nesse pelozinho hoje está 1 grau. Nós estamos aqui com muita alegria, especialmente para vocês no canal. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu quero agradeço muito a todos. Nós estamos aqui em Maude, kommtosumentos 안, Eu quero agradeço muito a todos. Eu quero agradeço muito a todos. Eu quero agradeço muito a todos. Eu quero agradeço muito vocês. A discriminação é um mundo que nós estivendo. Eu quero agradeço muito,avilha, Amém. 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 É um papo mesmo. Estava desenf警ar e está bem divertido. Maravilhamente. Fantástico. Eu não vou pedir a palavra dele... Eu não queria dizer a palavra dele. Eu não falei, não estava. Você estava indo muito bem, mas eu... Aí eu vouандar a gente para uma gesta. E a parte que meu cabelo está brudado aqui no meu lado. Então, ficou lindo? Ai, legal! Ele encolhida a casa. Eu queria ajudar, mas o que mais ela vai ter, o que mais ela vai ter, vai ser gente, cenas engraçadas da gravação. Pra finalizar, agora é fim. Só a primeira vez, se eu for bom, eu falei com gravação. Só, o que eu falei com gravação. É provocação em você ou não é o seu jeito? Tá, você coloca em mim, depois joga em volta e a gente vai fazer um tacatá juntos, tá? É, como é que é o tacatá? É só um tacatá. E o troço do video show, vai, né? É verdade, me inspirei a ficar contigo. Ai, meu Deus. Descoberto da minha vida, eu não sabia. Adoro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, ajude o canal compartilhando e também se inscrevendo. E aí, Duda, eu falei que a gente pensou de... Ok, eu pedi o seu joinha. Então, não para de jeito nenhum. Então, vamos lá. De novo. De novo, canal do canal do Nerd. Tá. Eu vou gravar. Quer dizer, eu ia gravar. Agora vai. Agora vai. Eu vou gravar o canal do canal do tacatá.